Música Meu nome é Giovana, eu tenho 24 anos, eu luto Muay Thai, eu comecei em 2009, numa outra academia e eu parei durante, eu treinei mais ou menos um ano e meio, depois parei e voltei mais ou menos a dois anos e meio aqui na MFT. Eu comecei também a treinar durante um tempo Jiu Jitsu, mas meu foco principal sempre foi o Muay Thai. Eu gosto muito de lutar porque, além de ser um exercício físico muito bom, eu me sinto bem mais leve emocionalmente, é muito bom, assim, a gente dispersa as coisas, a mente esvazia, sabe? E fora isso, eu acredito que uma das coisas que a gente tem que ter na vida é disciplina e a luta dá muito isso pra gente. Música 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 Música